Paulo Silva e Convidados Olá, eu sou Paulo Silva do Paulo Silva e Convidados. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a sua audiência e você que acompanha a programação que nós apresentamos pela sua rede de TV, o programa Luar Sertanejo, apresentado pela Dirce Mariani e seus convidados. Fique conosco e acompanhe o programa desta semana. Programa Luar Sertanejo Olá, minha gente! Mais um dia gostoso com o programa Luar Sertanejo entrando em sua casa, fazendo a festa, para mim, para você e para o mundo todo. Onde quer que vá o nosso programa Luar Sertanejo? No interior e no exterior, amando e respeitando a todos vocês. E a gente está chegando devagarinho para fazer a festa com vocês. Vem aí para cantar gostoso, vocês vão gostar, vocês vão amar. Hilton e Rivanei, edição de Santo Antônio do Paraíso. Ele santa, lindo, maravilhoso e vocês vão amar e vocês vão gostar. Vocês não saiam daí não, porque é bom demais. Mas vem também para cantar gostoso também. Jean Nima, também de Londrina, ele vem fazer a festa para mim e para vocês. Não saia daí não, gente! É um minutinho só, tá um pezinho lá e outro cá. Não saia daí não, é já já! Programa Luar Sertanejo, oferecimento. Atenção cantores de todo o Brasil, venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo. No programa Luar Sertanejo, com Dirce Mariane. Liga, fala com Dirce Mariane, fala com Luiz Carlos e venha participar. É muito gostoso e é muito bom estar aqui. Muita música, boa prosa e o melhor para você. Ligue agora pelo WhatsApp, código diário 44 999512523. Programa Luar Sertanejo. Programa Luar Sertanejo. Programa Luar Sertanejo. Não quero ninguém parado, vamos todos levantar. Vão ouve o tempo e vamei, o dia vai crá-riar. Se você está sem amor, essa noite vai encontrar. A festa tá começando e não tem hora pra parar. Ouveu o tempo e vamei, que veio do Paraná. Chegou esse momento e bota a festa pra bombar. No Rio de Rio de Janeiro, no Paraná Chegou nesse momento, se vende a festa pra bombar Nós somos terra vermelha, nessa terra avermelhada Chegamos para alegrar o coração dessa moçada Arrume logo o seu par, venha a chacoa e os gambitos Nós cantando e o seu dançando, o bailão fica bonito No Rio de Rio de Janeiro, no Paraná Chegou nesse momento, se vende a festa pra bombar No Rio de Rio de Janeiro, no Paraná Chegou nesse momento, se vende a festa pra bombar Tristeza não paga conta, é certo esse ditado Quero ver todos sorrindo, chacoalhando, sapateado Mande a tristeza embora, aqui não é do cadela No Rio de Rio de Janeiro, mete mais uma na bela O Rio de Rio de Janeiro, que veio do Paraná Chegou nesse momento, se vende a festa pra bombar No Rio de Rio de Janeiro, que veio do Paraná Chegou nesse momento, se vende a festa pra bombar É isso aí, bom demais vocês no programa Luar Chaitanejo mais uma vez Sejam bem-vindos Obrigado pelo carinho, obrigado por estar nos acolhendo Obrigada a eu, vocês que estão aqui, menilões do programa Luar Chaitanejo Com Dircio Mariano, isso é muito bom É muito gostoso, vocês não sabem o quanto é gratificante pro Luar Chaitanejo Nós é que só temos que agradecer Em nome do Rio de Rio de Janeiro Obrigada, muito obrigado É, Rilton e Rivanejo Rilton e Rivanejo Rilton e Rivanejo É, o nome é feio, não é esquisito? Não, não é feio, é a gente que não tem prática Gente, o Luar Chaitanejo está no ar com vocês Nesse momento, fazendo a festa Entrando na sua casa, pedindo licença para que nós possamos Chegar até você, fazer a festa com o nosso carinho Com o nosso amor, com o nosso respeito Vovó, vovô, criançada do nosso imenso Brasil Onde quer que vocês estiverem Nós estamos mostrando pra vocês o nosso amor, o nosso carinho E desejamos a você a maior felicidade do mundo Que vocês transmitem a mesma pra nós Que Deus abençoe a cada um, a cada lar Onde quer que o Luar Chaitanejo entrar Nós estamos juntos fazendo a festa É bom ou não é? É bom demais Então vamos cantar? Vamos lá E foi na conversa mais? Vamos lá Vamos que vamos, gente É bom demais Vamos que vamos Vamos animar Eu tenho um amigo Se casou com mulherão A gata era ligeira Tinha um fogo do cão Transar com seu vizinho Com o técnico e o magrão Quando sobra um tempinho Ela pava o punhadão Cabeça de guidão Cabeça de guidão É o nome delicado De chamar seu maridão Cabeça de guidão Cabeça de guidão É o nome que ela deu Ao marido chifrudão Ela não sabe o saco Ela não sabe o saco Que não sabe qual é o macho Que não tem homem no mundo Pra poder que tá sem faixa Ele diz que a ama Que está louco de paixão O seu chifre é o troféu Da rainha do putão Cabeça de guidão, cabeça de guidão É o nome delicado de chamar seu maridão Cabeça de guidão, cabeça de guidão É o nome que ela deu ao marido chifrudão Que tem chifre é lindo, que seu chifre não tem peso Porque o homem sem chifre é um animal indefeso Para retribuir a sua dedicação Ela o chama com carinho de cabeça de guidão Cabeça de guidão, cabeça de guidão É o nome delicado de chamar seu maridão Cabeça de guidão, cabeça de guidão É o nome que ela deu ao marido chifrudão Que tem chifre é lindo, que seu chifre é lindo Eu tô rindo uma hora Vocês também me inventam cada música Vocês aparecem com cada música aqui Uma hora vocês vão apanhar desse povo aí, vocês vão ver Quase Mas você sabe que tem uma vez nós cantamos numa rádio em uma cidade aí do Paraná E que a mulher ligou na rádio pedindo essa música, era aniversário do marido dela Você acha que deu problema? Imagina a cena Ó, o Hilton e o Rioanei Vocês são da cidade de Santo Antônio do Paraíso Isso, Santo Antônio do Paraíso Santo Antônio do Paraíso Fica perto de onde essa cidade? Fica, depois de Açaí Em Açaí São Sebastiano Moreira, depois de Santo Antônio do Paraíso Indo para o lado de Londrina Sim, indo para Londrina Depois de Londrina A área de Forneli e Procópio Legal, legal Então, a TV Brasil, Rix de Cascavel Esse programa vai lá, vai fazer a festa para nós, para vocês É muito bom Todos os sábados e os domingos, a partir das 14 horas O programa Luar Sertaneiro está fazendo a festa lá na Rix de Cascavel Graças a Deus também E também a TV Curuçado São Paulo O Salgrosso TV Curuçado São Paulo O meu carinho todo especial para vocês Que tudo de bom para vocês Também a Rede PSS da Rádio TV São Paulo Com Paulo Silva Um beijo bem carinhoso para você, Paulo Silva Que Deus abençoe você também Que cuida de nós aí longe Também a TVC, Canal 15 de Maringá Com JB Mariano Também fazendo a festa aqui na nossa cidade Olha, gente Canal 15 está bombando Está bom? Também a TV Braga Brasil de Londrina Opa! Todo sábado, a partir das 20 horas Com Zé Volumão Zé Volumão Um beijo para você Ele está visitando nós também Que Deus abençoe você, meu querido Tudo de bom para você E todo o povo londrinense Onde quer que vá E onde quer que alcança Bom, se você quer participar Do programa Luar Sertanejo É muito simples e muito fácil É só você ligar 3229-1958 998-2025-23 Ou seja 9951-2523 Liga, fala com o Dirso Mariano Ou fala com o Luiz Carlos Venha fazer a festa Ou mesmo o que esses garotos Estão fazendo aqui Gente, aqui é para vocês virem Cantar, mostrar o seu trabalho Isso é bom ou não é? Bão demais A gente só tem que agradecer Só temos que agradecer Obrigado pela recepção Eu tenho que agradecer o seguinte Passa de vocês Telefone Show Tudo que vocês fazem Aproveita o tempo e oportunidade Nossa região 43 996-55-7299 Repetindo 43 996-55-7299 Fala diretamente com a gente Rio de Rio de Janeiro E temos as bandas Filhos do Paraíso Que acompanham a dupla Por toda a região Para vir cantar Fazer a festa Animamos tudo E tem um detalhe Pagou, levou É aí? Baratinho Baratinho Não vai nem mexer Mas pagou, levou Porque eles estão Aqui perto de mim É uma coisa No público Na festa Se vocês é outra Porque eles estão com uma banda Estão cheios de coisa boa Que eu vou levando para cantar Mostrar o trabalho deles Eles cantam muito Tanto é que já está vindo Há quantas vezes aqui? Na verdade Nós estamos vindo pela primeira vez Vocês estão na primeira vez Então vai ter segunda, terceira e quarta Pode ter certeza Se Deus quiser Isso é uma honra Aqui vem, uma vez tem que voltar Isso que é bom Vamos cantar mais, meus amores? Bora Vamos lá Vamos lá Vocês são muito simpáticos Muito bonitos Tem presença de palco Vocês tem tudo Vamos cantar? Simbora Vamos mostrar o que vocês é É nós Beleza Vamos cantar o que vocês são O que vocês é? Simbora Vamos lá Vamos mostrar para o nosso público Quem somos nós Vamos que vamos, gente Vamos que vamos Procrimar O arco sempre deixou Já não sei o que eu faço Com essa brinda de legante Tanto mais na corda-pamba Vou andando no barbante Minha velha é muito velha Eita mulher ignorante Se eu saio com as gatinhas Ela me bate de varinha Se eu saio com as coroas Me chama de homem à toa Se eu saio com as morenas Ela me arranha as pernas Se eu saio com a mulata A velha quase me mata Já não sei o que eu faço Com essa brinda de legante Tanto mais na corda-pamba Vou andando no barbante Minha velha é muito velha Eita mulher ignorante Gostou tanto de mulher Queria ter um bilhão E foi feito da costela E virou filé mignon Chegou só de madrugada A mulher tá no portão Vivo com a costela roxa E a velha da beliscão Já não sei o que eu faço Com essa brinda de legante Tanto mais na corda-pamba Vou andando no barbante Minha velha é muito velha Eita mulher ignorante Não me acho sem vergonha Eu sou mesmo a bonitão A mulher briga comigo Sem o fim de razão Só porque chegou em casa Vou algum carinhão Com chupada no pescoço E a camisa com batom Já não sei o que eu faço Com essa brinda de legante Não tô mais na corda-pamba Vou andando no barbante Minha velha é muito velha Eita mulher ignorante Ué? A mulher ficou brava e parou de repente? Pois é, ela é brava Graças a Deus Até assustei agora Mas vamos aproveitar aqui O nosso programa hoje Para vocês já repararem Está meio corridinho Mas eu quero aproveitar E mandar um abraço Para Butucatu Para o senhor Craudio e família Eles não perdem O programa Luar Sertanejo E pede muito carinho E muito abraço É o que a gente mais Sabe fazer aqui Mandar beijo Mandar carinho Isso é muito bom Também um abraço Para o senhor Geraldo e família De Paranavaí Também Que não perdem O Luar Sertanejo Por nada Que enjoa Ele fala para mim Chega enjoar E morre de novo Então Sinal que é bom Sinal que está bom Sinal que está bom Eu quero corrigir Um negócio que eu falei aqui Que eu falei Talvez não foi errado Mas é o que estava marcado A TV Braga Brasil De Londrina É toda sexta-feira A partir das 20 horas TV Braga de Londrina Toda sexta-feira A partir das 20 horas Tá, gente? Então a gente está reparando O erro aqui Tem que dar uma reparadinha É normal Como que vocês estão de show? Conta para mim Olha, graças a Deus Também Vim trabalhando bastante Na nossa região Trabalhando no estado de São Paulo Graças a Deus Eles andam naquela região lá Também E Deus tem abençoado Abrindo bem as portas para nós Que bom Graças a Deus E aquela região lá Não sei só para vocês Mas todos os artistas Que vêm e que falam para mim É uma região muito boa Para os cantores Muito festeira Muito festa Muitas festas A turma faz a festa A turma convida A única Você sabe que Uma vez eu vi uma reportagem De um cantor Que eu não quero citar o nome Ele diz assim Que o santo de casa Não faz milagre Que a decepção dele Era a única coisa Que não conseguia Na cidade dele Para fora Gente é muito gostoso É muito bom Eu quero falar Eu quero falar Para minhas amigos Vai trabalhar na lavoura Mas quer cantar Vamos cantar Vamos aproveitar É o que a vida nos dá Não é verdade? Tem que ser feliz Tem que ser feliz Com um pouquinho Não é bom? É ótimo O dia tem 24 horas O dia tem 24 horas Se a pessoa dormir 8 Sobram 16 Se trabalha 8 Só sobram 8 Vamos aproveitar Vamos aproveitar Vamos aproveitar Quer me dar um abraço? Sempre um abraço Para a família É um abraço Porque a pessoa Que está lá Do outro lado Da telinha Ama receber abraço Vocês podem ter certeza Eu falo por mim Porque as vezes Eu estou ouvindo Qualquer um programa E as outras Lembram de mim Falaram que legal Lembrou de mim Então a gente fica feliz Sabe que a pessoa Lembrou da gente E eu mais feliz Com vocês aqui Sabe a alegria Que nós estamos Poder vir aqui Muito bom Vocês não sabem O bem que vocês estão fazendo Está cantando aqui para mim Para mim Para o nosso mundo todo Um beijão para a Espanha Para a minha neta Que está lá ligada Dona também Um bração para você Está meu amor Ela está para vir para o Brasil De novo Mas a gente fica mandando Está certo Família é isso É muito bom Tem que se amar Bom Como vocês eram aqui Para cantar Eu não posso perder vocês Vamos cantar mais? Simbora Vamos cantar mais Meu povo É bom demais Vamos que vamos É bom demais Vamos lá Eu me cansei Eu me cansei De ficar sozinho Eu comecei Fui atrás de um amor Para me fazer carinho Para me fazer carinho Não me importava Se for alta ou baixinha Amada ou rodinha Moreno ou linda Porque eu queria um amor Para o Paraná O programa Eu só quero fazer uma coisa Não sei se eu posso até fazer Mas eu quero trazer aqui O Zé Volumão Pode ser? Nossa Zé Volumão Você pode vir até aqui Dar um abraço Para esse povo querido Aqui Seus companheiros de trabalho Assim a todos vocês Isso é Dá um abraço Um abraço Um abraço Um abraço para disse Mariano Pessoal que está aí Acompanhando a gente Também a TV Precapura Lá de Fortaleza, Ceará Em rede também Tocando Luar Sertanejo Também a Olhar TV Rio Grande do Sul Também juntinho Luar Sertanejo lá Ao ouvir o pessoal Toda sexta-feira Às 20 horas Está vendo meu povo É verdadeiro Não é brincadeira não Estados Unidos também Estamos em rede lá Com uma TV dos Estados Unidos Também lá Está muito bom Estou uma parceria Já há mais de 3 anos Bem gostoso E o Luar Sertanejo Chegou muito forte lá E é o programa Mais elogiado que tem Porque é um programa Que abre espaço Para os artistas E você faz a festa Eu faço a festa também E você também é bonitão Tem um olhão bonito Eu faço o programa Na TV Brega Brasil Eu faço o programa Boteca do Zé Então vocês podem ir lá também Curtir o programa Boteca do Zé Que bom A gente sempre fala Manda um abraço Inclusive eu mandei um abraço Para você Mandei vários abraços Para a Dyrson Ao vivo lá Também para o pessoal Estou no ar também Pela rádio Rádio 5FM 87.9 Todo sábado Domingo A partir das 5 horas da manhã E de segunda a sexta Estou também Na rádio Braga FM Lá em Londrina Valeu Obrigada Parabéns Obrigada Eu te agradeço São 14 anos de muita energia E eu queria saber O segredo Essa mulher Tanta energia assim Eu queria ter um pouquinho Eu quero chegar nessa longevidade Com essa força toda Você nem sabe Quanto ano eu tenho Como é que chegar Você deve ter uns 30 anos Por aí O máximo 18 18 18 anos 18 anos Falou 18 anos É verdade? Eu estou com 18 Mais um pouquinho só Um pouquinho? Não Está adolescente ainda Está entrando a pré-adolescência Vai dar trabalho para a mãe E eu derrubo qualquer menina nova Derruba mesmo É Pensa que A mulher empoderada É forte mulher Agora deixa eu sair de cena Que eu vou roubar o programa Não pode não Está bom Mas pessoal Estão convidados para assistir o programa Boteco do Zé Toda segunda-feira Às 8 horas da noite Na TV Braga Brasil Dirso Mariane Toda sexta-feira Às 8 horas da noite Na TV Braga Brasil Vocês são nossos convidados Parabéns pelo programa Obrigada E meu muito obrigado Por você vir Trazer os meninos Para cantar para a gente E parabéns A toda essa equipe Essa produtora maravilhosa Que faz um programa De excelência Não só esse programa Como vários outros programas também São profissionais assim Que nós precisamos Na área de comunicação Parabéns Toda a equipe Equipe Ralf Ralf é isso? Ralf que fala? É isso? Rafa Rafa Isso Eu falo enrolado Eu sou caipira É Ralfa Uma equipe de qualidade Produtora Ralfa Produtora Ralfa Você é comerciante Quer precisar de um vídeo aí Para produzir Fazer um comercial Procure a produção aqui Faz um material de excelência Para você Então está aí Nossa, muito obrigada Tá bom? Então está Obrigada, valeu Deixa eu sair forte Sendo aqui Toma aqui Vou passar para o Hilton agora Tá bom, valeu Obrigada Um abraço Obrigada Valeu É bom a gente chamar Porque a gente fala Fala o nome A pessoa não conhece Agora conhece quem é ele E vocês Como o nosso tempo é curto E nossos minutos já estão Se acabando Certo Eu quero agradecer vocês Vocês vão ficar cantando Mais uma música E eu vou ali No meu espaço Eu volto já já É um pezinho lá E outro cai Eu volto já já Vocês não saiam daí não Tem mais Tem muito mais pela frente E tem mais com eles aqui Tá gente? É um pé lá E outro cai Já já estou de volta Eu vou falar que não vira Você só bebe o uísque E eu pinga com sucupira Você joga no pés que pague No rio eu pego da ira Você pesca com massinha Minha isca é do rio Gostou de tocar viola E bateu pé na catia Coisa que eu nunca perdi É meu caleiro de gaipira Cês usa cinta de couro A minha é feita de imbira Cês passeia lá no shopping Do mato ninguém me tira Cês tem medo de ladrão Eu corrego por um pira Travessa o mato fechado E não tem quem não se admira Gostou de tocar viola E bateu pé na catia Coisa que eu nunca perdi É meu caleiro de gaipira Você tombe ronco dos carros E eu da cuila Cês gostam de andar de moto Coisa que não me inspira Cês trepa nos é difícil E eu no cipó ganguira Você fica em pirata E não tem quem não se admira Quando eu pego a minha viola E bato o pé na catia Porque eu nunca perdi O meu galeio de gaipira Programa Luar Sertanejo Programa Luar Sertanejo Oferecimento Atenção cantores de todo o Brasil Venha cantar e mostrar Todo o seu talento Para o Brasil e o mundo No programa Luar Sertanejo Com Dirce Mariani Liga, fala com Dirce Mariano Fala com Luiz Carlos E venha participar É muito gostoso É muito bom estar aqui Muita música Boa prosa E o melhor pra você Ligue agora pelo WhatsApp Código diária 44 99951 2523 Programa Luar Sertanejo Programa Luar Sertanejo Olá, me solta, me larga Que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara Até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga Que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara Até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga Que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara Até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga Que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara Até o dia amanhecer Tu não me deixa só Eu sei, tu me conhece Se você pisca o olho O papá desaparece Não larga do meu pé Não dá mole, não Mas se você vacilar Aqui não sobe no meu paredão Olha, me solta, me larga Que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara Até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga Que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara Até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga Que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer O homem deixa o sol, eu sei que tu me conhece Se você pisca o olho, o papai desaparece Não larga do meu pé, não dá mole não Mas se você vacilar A tina sobe no meu paredão Olha, me solta, me larga que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer Olha, me solta, me larga que hoje eu vou beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer Aí, maravilha, Jean Lima, seja bem-vindo no Luar Seitanejo, que bom que você está aqui com a gente de novo. Terceira vez já, né? Terceira vez, né? Terceira vez, muito bom. É porque você me ama, por isso que você voltou. Com certeza. Aqui, assim, passou a me amar, vem e volta, né? É gostoso, não é? É isso aí, bom demais. Seja bem-vindo, tá, meu amor? Obrigado, eu que agradeço. Eu te amo de verdade, senão você não estaria aqui. Você canta, a gente gosta, a gente chama, você vem. Então, meu, muito obrigada, que Deus abençoe você, tá bom? Eu que agradeço, Deus, pelo espaço que você dá aqui para a gente. Obrigada, um abração, porque você também é de Londrina, Paraná, né? Isso. Lá de Londrina, Paraná, fazendo a festa aqui em Maringá com a gente, isso é muito bom. Eu quero mandar muito carinho, muito abraço para todos os pessoal de Londrina e região, onde quer que vá, onde quer que alcance o nosso programa Luar Sertanejo, para os nossos amigos, nossos amigos, para a vovó, para a criançada, para o vovô. Enfim, ontem uma senhora ligou para mim, Dirce Mariana, sou muito feliz, eu tenho 75 anos de idade, porque toda vez que você faz o programa Luar Sertanejo, você lembra da vovó e do vovô. Por que eu a lembro? Porque vocês são, eu sou raiz e vocês são nossas raízes. Então, a gente lembra, nós não amamos o programa Luar Sertanejo por causa das raízes? Então, vocês são nossas raízes também, não é verdade? É verdade. Porque os lados de trás são nossas raízes também, né? Perfeitamente. Então, eu batizei o meu programa Luar Sertanejo com vovó e vovô, porque é gostoso, não é? Já pensou a lua nascer e o vovô e a vovó está viva lá? E eu, não, que lua bonita. É bom demais. Ele fala, vamos enganar uma velha trouxa, não é? Isso é bom demais. Ô, meu anjo, vamos cantar mais um depois na conversa? Vamos sim. Porque você veio para cantar, não é? Vamos cantar. Vamos cantar? Vamos lá. Vamos mais, vamos cantar mais uma, porque está bom demais. Chega de tanta conversa, eu já não tenho mais pressa Aprendi a esperar Esse teu coração indeciso, um dia toma juízo Aprenda a me amar Chega de tanta conversa, eu já não tenho mais pressa Aprendi a esperar Esse teu coração indeciso, um dia toma juízo Aprenda a me amar Te quero aqui comigo Sem amor dividido Espero o tempo que sou E se indecida O que quer da vida Agora é casado na mesa Só quero ter certeza Que vai ser só seu, meu amor Agora é casado na mesa Só quero ter certeza Que vai ser só seu, meu amor Chega de tanta conversa, eu já não tenho mais pressa Aprendi a esperar Aprendi a esperar Esse teu coração indeciso, um dia toma juízo E aprendi a esperar E aprendi a esperar E aprendi a me amar Aprendi a esperar Aprendi a esperar Aprendi a esperar E aprendi a esperar Que vai ser só seu, meu amor É isso aí Passa para mim Todas as suas festas Onde você vai cantar Onde você vai cantar Tudo que você vai fazer É teu telefone Passa tudo Seus contatos Ok, o meu telefone É o 439-9914-9359 439-9914-9359 E esses últimos dias eu estive em Belém do Pará Fazendo aqueles shows Fazendo show em Belém do Pará Estive também em São Luís do Maranhão E também no Tocantins Cidade de Guaraí Está vendo, gente? Não é cafezinho, não É cafezão aqui É bom demais Que Deus te abençoe E vai andar muito mais Se Deus quiser Você vai ver Andou no Luar Saitanejo Você vai andar muito mais E outra coisa Quem quiser fazer o mesmo Que ele está fazendo aqui Eu vou repetir o telefone É 3229-1958 998-2025-23 Ou seja 9951-2523 Liga Fala com o Dirso Mariano Fala com o Luiz Carlos Venha cantar Venha fazer a festa aqui É a grande oportunidade Que o Luar Saitanejo Passa para todos os cantores De onde quer que seja Eu não importo se ele é famoso Ou não tem fama Eu quero que ele venha cantar No programa Luar Saitanejo Fazer a festa aqui com o Dirso Mariano Isso é bom É gostoso demais Gente Venha e participa Faça o mesmo O que ele está fazendo Ele já veio Já passou por aqui Da terceira vez Terceira vez Terceira vez Já está viajando Para todos os lados Cantando e fazendo show Então faça o mesmo Ele não cobra muito não É só um pequenininho assim Pagou, levou Só uma taxinha Uma taxinha Antes de tudo Eu quero mandar um abraço Para o Ceará Para a minha família Para o Maranhão Belém E também quero Mandar um abraço Para essa dupla sensacional Que acabou de cantar aqui A Saitaneja Que está linda Todo mundo ali São os caras Que estão fazendo sucesso Aqui na região também Do Paraná Isso E eu sou muito fã Desses caras E Deus abençoe Todos eles Que estão acompanhando Vocês também Isso é muito gostoso Na verdade E é mais gostoso Melhor para mim ainda Quando eu recebo vocês Virem aqui Porque eu acho Que quando as pessoas vêm Porque gostam do programa Gostam da gente Gostam de participar Com certeza Isso é muito gostoso Não é verdade Bom demais Eu disse Principalmente vocês Agora tem uma dupla nova Que entrou aqui No meu programa Eu espero que ele vai vir Mais vezes Eles vão Eles vão vir com mais tempo A gente vai conversar mais A gente se conheceu Na TV Braga É Inclusive agora O Zé Volumão Que é o dono do programa Volumão Cheio de graça Muito legal Dançarino Dançarino também Se não tem as volumete Vá o Volumão Claro Vamos cantar amor Vamos lá Vamos cantar Vamos cantar Para esse mundo todo Levando alegria Para onde quer que vá Vamos que vamos Gente Isso é bom demais Programa Luar Sertanejo Moça eu voltei aqui Pra te falar Que eu consegui Viajei no mundo Com minha viola Moça eu voltei Os seus pais não me aceitaram Por eu ser pobre Ser um violeiro Tenho agora Muita fazenda Fama e dinheiro Moça eu voltei aqui Fui para te buscar Sei que o dinheiro Muito pode comprar Mas o amor de um violeiro Não dá pra pagar Moça eu não tenho tempo Para te explicar Qual foi o motivo Que eu fui viajar E deixar você Tão distante de mim Mas agora fala com seus pais Que nem tudo é dinheiro Pegue toda essa fortuna Que ganhei lá fora Mas o coração dessa mulher Agora Vai fazer morada No meu peito Nunca mais vai desprezar O amor de um violeiro Cada apaixonado Que vive sem medo O braço da viola Conquistou o seu amor Pede toda essa fortuna Pede toda essa fortuna Que ganhei lá fora Mas o coração dessa fortuna Mas o coração dessa mulher Agora vai fazer morada No meu peito Nunca mais vai desprezar O amor de um violeiro Cada apaixonado Que vive sem medo O braço da viola Conquistou o seu amor Programa Luar Sertanejo Olha Programa Luar Sertanejo Como disse Mariane no ar Isso é bom demais Bom demais É bem gostoso Isso é trem bom Eu quero mandar um abraço Para Dona Gertrude Da cidade de Realeza Dona Gertrude Da cidade de Realeza Pede abraço Pede carinho Lá é todo mundo ligadinho A semana toda Que eles amam Eles assistem pelo Facebook Eles assistem Pelo Google Eles assistem Um monte de coisa Vai bastante coisa Muita coisa Que bom Também um abraço Para Elias De São Paulo Um abraço para ele Diz Mariane Não perco o programa Por nada Estou ligadão Todos os dias É a semana toda É bom demais Também para Juliana Curitiba Paraná Também Gente Todos esses lugares Que mandam para a gente Uma carta Ou que mandam Um telefonema Que passa para a gente Eu não deixo de ver Eu vejo todos os dias Eu vivo toda hora Com o telefone na mão Para viver Quem liga Quem não liga Quem quer Quem não quer Então eu Todos vocês Eu vou respondendo devagar Mas eu vou respondendo Todos Porque é bom E eu amo vocês De qualquer canto do mundo Onde quer que vocês Estarem Também quero aproveitar E mandar um abraço Lá para os Estados Unidos Para o seu Milton Que Deus A proteja o senhor No seu trabalho O senhor Milton Trabalha na Chafrolé No Japão Um abraço Bem carinhoso Para o senhor E toda a sua família Isso é bom demais Também aproveitando A minha amiga Inês Que está na Índia Um abraço para ela E todos os andianos Está vendo como que vai? Vai longe Então é gente Que está lá Vendo gente O programa vai longe É bom demais Vamos passar mais uma vez Seu telefone Vamos lá Acho que vai dar tempo É o 439-9914 129-359 Fala diretamente comigo Convidou ele Pagou, levou E ele faz show do bom É showzinho não É show Você viu ele falar Que ele já andou Para esse mundo todo Então ele faz show Se vocês quiserem Contratar ele É só vocês ligarem Que vai E também não só ele A dupla que passou aqui também É só ligar O seu telefone Liga para eles Porque eles também Vão fazer show Onde quer que vá Onde quer que der E onde quer que pague É bom demais É isso aí Vamos 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 lá Vamos cantar Vamos cantar um lançamento E a musiquinha que a gente fez Do Meu Ninho Marmitão Você vai cantar? Vou cantar Então vamos embora? Vamos lá Então vamos Vamos que vamos gente É bom demais Programa O que é que vai ser Que vai ser Cada conquista Que eu tenho Na balada Quando entra no Ninho Já ficam apaixonada Não troco meu carrinho Ou nenhum carrão Pois arrumo namorada E levo Por Marmitão O trem bom, o trem bom Somos dupla de sucesso De Aline Marquitão O trem bom, o trem bom Somos dupla de sucesso De Aline Marquitão Não fica bravo Não pega pressão O meu uninho tem fama de Marquitão Não fica bravo Não pega pressão Meu uninho é lindo E eu também sou bonitão Cada corpista que eu tenho na balada Quando entra no uninho Já ficam apaixonada Não toco meu carrinho Por nenhum carrão Pois arrumo o namorado E levo pro Marquitão O trem bom O trem bom Somos dupla de sucesso De Aline Marquitão O trem bom O trem bom Somos dupla de sucesso De Aline Marquitão Não fica bravo Não pega pressão O meu uninho tem fama de Marquitão Não fica bravo Não pega pressão Meu uninho é lindo E eu também sou bonitão Cada conquista que eu tenho na balada Quando entra no uninho Já ficam apaixonada Não troco meu carrinho Por nenhum carrão Pois arrumo o namorado E levo pro Marquitão O trem bom O trem bom Somos dupla de sucesso De Aline Marquitão O trem bom O trem bom Somos dupla de sucesso De Aline Marquitão Procima No ar Sertanejo Não fica brava Barvada Que legal, né? Ó, vou mandar mais um beijinho aqui Pra Londrina Pra Márcia de Londrina Márcia, um beijão pra você Ela fala pra mim Que ela conhece o José Volumão É José Volumão? Zé Volumão Zé Volumão Ela falou José Então ela conhece Então, Márcia, meu carinho especial pra você De fato, ele tá no nosso programa Fazendo a festa E que seja melhor pra vocês aí ainda Porque é bom demais A gente ter amigos como eles É bom demais Eu vi hoje Conheci pessoalmente Tô amando ele Pra mim, ele é 10, tá? E que Deus abençoe a cada um de vocês também Também quero aproveitar Mais um beijinho pra Cascavel Pra Terezinha de Jesus Também que não perde o programa lá de Cascavel Gente, a gente tem muito mais Mas o tempo nosso é realmente curto, tá? Eu quero te agradecer você Do fundo do meu coração Eu acredito que hoje não foi tão aquelas coisas, né? Porque vocês chegaram meio atrasadinho Eu queria conversar mais com vocês Mas deu pra cantar e gravar o programa, né? Deu sim Só a gente tá aqui Fazendo, cantando pra essas pessoas maravilhosas Aqui no seu programa Pra mim já tá bom demais Tá perfeito Já tá bom demais? Demais Então, minha gente, olha Ele vai ficar cantando mais uma E eu me despeço de vocês Até a próxima, se Deus quiser, né? Eu conto com você mais vezes Se Deus quiser Você vem de novo Se nós estivermos vivos e sãs Estamos por aqui, né? Opa, vamos sim Deus é quem sabe, né? Mas minhas amigas, meus amigos Lá de longe, onde quer que vá No interior e no exterior Aqui vai ficando o meu abraço O meu carinho O meu respeito pra vocês Até a próxima, se Deus quiser E assim ele quer Fique com ele cantando mais uma Eu tô indo embora Tchau, gente Até a próxima, se Deus quiser E ele quer Tchau, fui! Programa Luar Sertanejo Se não tivesse amor Você não tinha voltado Esse teu coração de gelo Te levou pra outro lado E eu fiquei aqui Sofri um bocado Mas não fiquei calado Liguei pra você Me atendeu Mas não surpreendeu Quando eu disse alô Volta por favor Será que é amor Será que existe amor Se voltou com pena Você ri da minha cara Ainda sou teu problema Será que é amor Será que existe amor Se voltou com pena Você ri da minha cara Ainda sou teu problema Melhor eu ter ficado Só dos meus esquemas Se não tivesse amor Você não tinha voltado Esse teu coração de gelo Te levou pra outro lado E eu fiquei aqui Sofri um bocado Mas não fiquei calado Liguei pra você Liguei pra você Me atendeu Mas não surpreendeu Quando eu disse alô Volta por favor Será que é amor, será que existe amor Se voltou com pena, você ri da minha cara Ainda sou seu problema Será que é amor, será que existe amor Se voltou com pena, você ri da minha cara Ainda sou seu problema, melhor eu ter ficado Só com meus esquemas Estamos nesse momento encerrando a transmissão De Paulo Silva e os convidados pela sua rede de TV Queremos agradecer a sua audiência E até a semana que vem Continue na programação de sua emissora local Paulo Silva e convidados